E hoje teve uma audiência importante lá, o Elivaldo acompanha aqui comigo, durante a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa, o Governo do Estado anunciou a retomada das obras de duplicação das BRs 316 e 343. A previsão dada pelo DER é que as duplicações sejam concluídas até o fim do primeiro semestre de 2020. Durante a audiência pública que discutiu a situação das obras de duplicação das BRs, o Governo do Estado reafirmou o interesse em continuar com a responsabilidade sobre as obras. O diretor do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens anunciou o fechamento de um contrato licitatório com duas novas construtoras para que os trabalhos possam ser retomados. As duas construtoras responsáveis pelas obras reincidimos o contrato, teve a desistência das obras e nós passamos na parte jurídica agora de chamar as próximas empresas. Então, muito possível esse mês já teremos duas empresas já para poder tocar essas duas obras. Depois de contratada e dada a ordem de serviço, a gente espera ainda que terminem essas duas obras até em meados do primeiro semestre do ano que vem, final do primeiro, começo do segundo. As BRs são de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, mas em 2012 foi assinado um convênio entre o órgão e o Governo do Estado para que o DER assumisse as duplicações em alguns trechos. Esse convênio foi prorrogado por três vezes e encerra em dezembro deste ano. O DENIT chegou a cogitar a possibilidade de reassumir as obras, mas indica que irá confirmar o posicionamento do Estado. O Estado tem nos informado que tem 74 milhões assegurados junto ao BNDES, sendo 13 milhões já em conta e 61 milhões que viriam após a pressão de conta desses 13. Nós vamos aguardar o Estado se manifestar nessa assinança pública, se confirmar esses dados, porque o convênio em conta é ainda vigente e o DENIT não pode invertir nenhum recurso nesses dois segmentos, uma vez que está a cargo do Governo do Estado. De acordo com o DER, o Governo do Estado já tem assegurado mais de 70 milhões de reais para as duplicações, mas esse montante não garante a conclusão das obras. Será necessário adquirir recursos junto ao Governo Federal. A previsão é de que tudo esteja terminado no primeiro semestre de 2020. O deputado estadual Evaldo Gomes, que solicitou a audiência pública, afirmou que o Governo cumprirá o prazo de conclusão estabelecido. A gente vai continuar a dialogar, conversar com o DER, vamos acompanhar aquelas duas entradas e saídas no horário de pico. Traz prejuízo muito grande à população, porque tem muitos engarrafamentos, mas eu acredito aí na palavra do DER, eu acredito que a gente vai agora, a partir de um novo contrato que o mesmo vai fazer, inclusive a partir de um processo licitatório, segundo o próprio presidente, a gente possa aí concluir essa obra no ano que vem. Parlamentares de oposição criticam a demora das obras e a utilização de recursos que já haviam sido destinados para as duplicações. Uma demora excessiva, de 2012 para 2019, para duplicar cerca de 18 quilômetros de rodovia, é muito tempo. O Governo do Estado já teve diversas oportunidades para concluir essas obras. Vários e vários empréstimos já foram tomados pelo Governo do Estado e essas obras não foram feitas. Bom, Elivaldo, realmente não é razoável o tempo aí para a duplicação, a gente viu ali uma imagem emblemática, quando a Mayra aparece na reportagem, uma fila de carros dos dois sentidos, então realmente é muito transtorno. Agora havia, Elivaldo, um burburinho, pelo menos, de que essa obra voltasse à competência do DENIT. E, ao que parece, pelo que foi dito hoje, está desfeito qualquer comentário nesse sentido. É, eu me surpreendi até com o desfecho aí mostrado na reportagem da Mayra. Por quê? Porque, segunda-feira mesmo, eu conversei com o diretor do DENIT aqui em Teres, o superintendente do DENIT, ele afirmou, olha, do jeito que a coisa vai, dificilmente o Governo terá condição de tocar essa obra, de concluir essa. Não concluiu até hoje, como é que vai concluir daqui até 2020? É preciso, serão necessárias licitações, novas contratações de empresas e, sobretudo, de recursos. O Governo não tem caixa para concluir essas obras. A saída qual é? Concluir o contrato e esses trechos voltarem ao domínio da União. Mas, o diretor-geral do DER, Castro Neto, informou aí, em alto e bom som, que o Governo já está providenciando as licitações. Então, suponho que, aliás, eu estou convicto que as licitações estão sendo realizadas é porque tem dinheiro em caixa para fazer a obra, não é? É verdade. Não pode ficar como está naquela imagem ali, ficando ali na reportagem, aquela filha de carro. Se você viaja aqui para Demervau-Lombão, por exemplo, você gasta mais tempo para sair ali na rodoviária do que para chegar na cidade. É verdade. É verdade.